O treinamento dos agentes prisionais aconteceu onde é realizado a Expoeste. Os agentes participam de um curso de armamento, já que a polícia militar não atua mais dentro dos presídios. O treinamento foi reforçado com táticas e técnicas de comando aos reeducandos e também da utilização das armas dentro das instituições. Todos que estão aqui, faixa mais ou menos de 60 alunos, todos passaram por uma formação inicial. Então essa formação é o prático operacional AGPEM, que vai habilitar os agentes penitenciários na função armada dentro dos estabelecimentos penais. E hoje é de suma importância, já que a polícia militar não atua mais nos presídios. Hoje, 100% da polícia militar saiu das unidades penais. Então é a função do agente penitenciário estar fazendo essa função. Além desse curso, quais outros vão ser realizados, vão ser oferecidos aos agentes, já que a polícia não já está mais dentro dos presídios? A princípio, após esse curso, vai ter outro tipo de treinamento. Sempre visando, está melhorando o condicionamento dos agentes dentro das unidades. Posteriormente a isso aí, a gente vai fazer um nivelamento entre todos os agentes. Porque cada unidade tem a sua específica, é diferente uma da outra. Então, depois desse treinamento, a gente vai fazer um nivelamento sobre os agentes de cada unidade. Hoje são quantos agentes participando desses cursos? Hoje é 63. A gente dividiu em duas turmas de 60 a 63 alunos. Hoje, essa semana é a primeira turma, a semana que vem inicia a segunda turma. Agora, essa formação continuada está acontecendo em todo o estado de Mato Grosso. A partir de quando que esses agentes estarão aptos totalmente com a formação? Bom, finalizando essa primeira turma sábado, ele sendo apto, na instrução de tiro, sendo considerado aptos, eles já vão estar na semana que vem já podendo atuar na função afim.